No ar, Global Fresh News e as notícias do Brasil. Após testar positivo para a Covid-19, a cantora Jojo Todinho apareceu na internet em uma live que deixou seus fãs desesperados. A artista que venceu, A Fazenda, comentou sobre como está se sentindo no período atual em que enfrenta a doença causada pelo novo corona. Em casa e afastada de pessoas para não passar o vírus, Jojo Todinho falou em querer deixar um recado aos seus seguidores, causando apavoramento geral. Na live, Jojo Todinho se despediu dos fãs em tom de brincadeira, após a situação ir parar no noticiário da internet. Jojo teve apenas uma enxaqueca e logo decidiu se testar, para saber se estava mesmo com Covid. Por sorte, seu noivo, Lucas Souza, não está com o vírus. Ela precisará ficar afastada dele para não contaminá-lo. Na mensagem, Jojo relatou que não está, ruim, mas que queria se despedir. A artista disse que estava dando adeus, porque há pessoas que não têm essa oportunidade. Com expressão de choro, ela falou na live seu recado. Anteriormente, a famosa contou como soube estar doente. Jojo se sentia gripada, após as festas de fim de ano. Com sintomas leves, ela foi ao médico para ver o que tinha. Por conta da Covid, ela não pôde participar da live com Rodrigo Faro. Galerinha, você que não está inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, comentem, e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Global Fresh News, gratidão.